Boa noite a todos, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Meu nome é Tânia Maria Borges Gomes, associada representativa do Rotary Clube de Brasília Largo Norte, classificação pedagogia, seguindo ao distrito nesse ano com o otário, como presidente da comissão DEI. Esta reunião é mais de uma sala aberta do DEI, que realizamos todas as segundas e quartas-feiras do mês. Faço minha autodescrição, sou uma mulher branca, de cabelos loiros, olhos castanhos, estou trajando uma camiseta cinza listrada de branca, ao fundo tem uma imagem do meu condomínio, de uma paisagem do meu condomínio, no momento em que se formava no céu uma tempestade. Hoje nós estamos muito felizes nessa noite de 8 de maio, porque estamos recebendo conosco a nossa querida enfermeira, companheira, companheira de Rotary e trabalhadora de comissão DEI, a Rotariana Érica Roriz. Ela é a Rotariana desde 2019. Em 2020 e 2021, ela foi presidente do Rotary Clube de Engenheiro Paulo de Frontier. Em 2021 e 2024, governador assistente para o distrito 4571. Em 2024 e 2025, secretária executiva para o distrito 4571. Em 2023 e 2024, coordenador do eixo engajamento do Comitê DEI Brasil. Em 2027, ela foi bacharel em enfermagem pela Severino Sombra, enfermeira para a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro de Saúde desde 2012. Então, nós a convidamos neste momento para falar conosco sobre os avanços das ações DEI em Rotary. E peço muita atenção de todos. Desde já, Érica, eu te agradeço imensamente o carinho, a atenção e a gentileza com que você aceitou o nosso convite. O Chico, o meu e de todos nós que fazemos parte da comissão. Seja bem-vinda ao nosso distrito e à nossa Sala Aberta DEI. Com você, a palavra. Bom, boa noite. Eu vou começar aqui com a minha audiodescrição também. Eu sou uma mulher da pele preta. Tenho cabelos castanhos escuros. Estou usando aqui um vestido preto e branco. Ao fundo, eu uso um plano de fundo com a logo do meu clube, Rotary Clube de Engenheiros do Champagne. E ele tem ali umas listas azuis e rosas na sua grande maioria. Quero agradecer a Tânia pelo convite, também o Chico, aqui a brincadeira. Eu cheguei hoje antes de todo mundo. E o Tânia, não foi só antes de você deixar registrado aqui na live. Mas é com grande satisfação. Só que aqui, olhando para a sala, o coração já começou a acelerar. Porque o sarrafo está alto aqui. Nós temos do comitê a presidente eleita, a Luciene Vieira. Nós temos aqui a companheira Jani, que é a secretária do nosso comitê. Como eu falei anteriormente, tem a minha chefa. A governadora eleita do meu distrito, a Alcione, está aí também. E a primeira governadora do Brasil que eu tenho a satisfação de ter no meu distrito, a governadora Adélia. E que também comanda aqui, né, diversidade, equidade e inclusão. Mas como uma sala aberta, temos aqui também do comitê o companheiro Raimundo Dório. Então, quero agradecer a cada um que está aqui nessa sala. Cada um que a gente sempre tem contato. A maioria das pessoas estão aqui. Todos. Mário, João, muito obrigada. Dulcinea são pessoas que a gente tem contato lá no Corujão. Que a gente tem contato sempre no dia a dia. E eu tenho a oportunidade de estar aqui falando com vocês. É muito bom. Muito obrigada, Tânia. Infelizmente, eu não pude aceitar o convite para estar aqui no mês passado. Mas é... Eu estou lisonjeada de estar aqui com vocês. É um distrito... Um dos primeiros distritos que eu comecei a frequentar assim que eu entrei. Porque eu entrei no Rotary seis meses depois, a pandemia aconteceu. E a gente só tinha a forma virtual. E aí foi um dos distritos que também começou lá com as reuniões virtuais. E a gente pôde participar. Bom, como a Tânia já falou, nós vamos falar um pouquinho sobre os avanços das ações de diversidade, equidade e inclusão no Rotary. Mas, para que a gente possa se conhecer um pouquinho e falar de quem somos, eu entendo que não basta saber. A gente tem que conhecer, tem que conhecer a instituição que a gente serve. A gente tem que conhecer os trabalhos que essa instituição está fazendo. E, para isso, não tem maneira melhor de entrar lá, basculhar a nossa página. E estar aqui os dois endereços que eu recomendo para todo mundo que estiver aqui na sala. Que é o myrotary.org E o nosso comitê, comitêcdibrasil.org Que tem tudo isso que eu vou falar aqui, vocês vão encontrar lá e muito mais. Bom, eu circo a uma instituição que é centenária. Uma instituição que nasceu lá com a visão de Paul Harris, em 1905. E ele pensou em trazer profissionais diferentes, né? Para que eles pudessem trocar ideias e fazer amizades. Esse foi o propósito inicial. E, ali, eu já entendo que tenha começado a ter diversidade Quando ele começa a trazer profissionais diferentes para dentro do rótulo. E eu sou voluntária dessa instituição, né? Mantivemos ali toda aquela trajetória de Paul Harris, Mas nós continuamos mantendo, mudando e impactando o mundo através das nossas ideias. As ideias diferentes. Tanto é que, depois de 16 anos de fundado, O rótulo já estava em seis continentes, né? E hoje nós estamos em mais de 219 países pelo mundo. Eu acho que nenhum de nós aqui, dentro dessa sala, tem medo de sonhar alto. E a gente sabe que o Rótulo começou com um projeto, Que era lá o banheiro, né? Lá em Chicago. Mas, depois, ele teve uma meta, assim, audaciosa e muito ambiciosa, Que foi a questão de erradicar a pólio. Mas, quando começou lá, em 1979, Ninguém imaginava que a gente pudesse estar aí ajudando a imunizar mais de 6 milhões de pessoas. 6 milhões de crianças. Hoje eu olho para o meu filho, o temporão, que tem 13 anos, E pensar que tudo aquilo ali, logicamente, não só o Rótulo, E outras instituições estão juntas ali também. Mas o meu filho, hoje, não tem paralisia infantil. E eu sempre penso, caramba, eu sirvo uma instituição que pensou nisso lá atrás. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente, né? Faz com que a gente continue e permaneça aqui dentro dessa instituição. Mas eu fiz uma linha do tempo dentro daquilo que eu conversei com a Tânia, Sobre os avanços, né? Do conceito diversidade, equidade e inclusão no Rótulo. Bom, em 2019, o Rótulo publicou a sua declaração de diversidade, equidade e inclusão. E, em 2020, o Conselho Diretor do Rótulo Internatina formou aquela força-tarefa Com especialistas no mundo, para encontrar uma abordagem que fosse internacional, né? Eles trabalharam com 31 mil pessoas, a início, Para que a gente pudesse identificar e combater os preconceitos dentro da nossa própria instituição. A gente, talvez, ache que isso pode não acontecer, mas acontece. E vai continuar acontecendo. Mas, de alguma forma, a gente queria minimizar isso. Então, lá em 2019, eles começaram a trazer esse conceito, Mesmo que a gente já soubesse que a diversidade, de alguma forma, Ela já vinha sendo trabalhada no Rótulo, Tanto por profissionais, depois com a entrada da mulher. A gente consegue ver esses rastros, né? Da diversidade. Mas, quando se pensou no conceito, Quando se formou essa força-tarefa... Porque algo mais ainda faltava, E eles começaram a trazer. E aí, eles almejaram proporcionar ações que fossem realmente significativas, Que criassem mudanças que fossem mensuráveis, Duradouras no universo do Rótulo. E é isso que a gente vem trabalhando, E que essa força-tarefa vem identificando. Segundo o documento do Rótulo Internacional, E isso daí é aquilo que eu falei lá na frente, Que não basta a gente saber, a gente precisa conhecer, A gente precisa ler, né? Essa declaração, até para conhecer ela. E quando foi em 2020, O nosso presidente de Rótulo Internete, Na atual gestão era o Holga, Ele também fala que a diversidade, Ela faz parte dos valores do Rótulo, Isso saiu na revista de dezembro, Da revista Rótulo Brasil de dezembro, de 2020. Diversidade faz parte dos valores do Rótulo, E ele estava muito empenhado em ajudar os clubes A encontrar aquele caminho, Que pudessem colocar em prática, Realmente, as ideias de igualdade, De inclusão. Então, eu acho que ele já vinha trabalhando isso, Junto lá com a força-tarefa. E aqui no Brasil, A Lu e o Raimundo Dória, Que estão aqui na sala, Eles fizeram parte do grupo inicial, E depois, se ela quiser contribuir aqui, Ela, por favor, Lu, você e o Dória. Eles também trabalharam, Eles produziram, né? Vários webinários, A partir de novembro de 2021. E aí foi quando deu aquela explosão do comitê no Brasil, E a gente pôde conhecer, A gente levou isso muito para as mídias, Realmente, foi muito falado. Era turma de corujão, era reunião, Todo mundo estava sabendo o que estava acontecendo. Com a intenção de esclarecer de forma didática, Tanto é que hoje nós temos a cartilha, Lá no site você encontra o material, De propagar o respeito ao tratar Alguns dos grupos das pessoas Subrepresentadas, né? Hoje, se você pegar alguns históricos, A gente vai ver que a gente não tem Mulheres negras governadoras. Tanto é que a Nívia, Governadora 2024, 2025, É considerada a primeira mulher negra governadora. Dentro de 31 distritos de Rótere, Com mais de 50 mil associados. Então, a gente tem isso. Uma pessoa, Portadora de deficiência, Ou pessoa com deficiência, Ela, A gente ainda não viu. Nós vamos ter agora o Ricardo. Também na gestão 2024, 2025. Então, são coisas que nós começamos a observar, Exatamente, Porque nós fomos preparados para isso, Através de toda essa parte Didática que o comitê nos trouxe. Então, todas as pessoas que começaram a querer trabalhar esse assunto, Começaram a estudar sobre esse assunto, E começaram a ver realmente que a gente precisava mudar muito, Em muitas questões. O Raimundo está aqui, E eu tenho uma pessoa aqui do meu clube, Que ele foi associado por um período, E eu estou namorando ele para voltar. Só que nesse período aconteceu muita coisa na vida dele, Ele está meio que relutante. Mas, enquanto isso, Eu estou aprendendo com ele. E o Paulinho é cego. E eu não tinha a mínima noção, De como trabalhar com uma pessoa cega. E aí, às vezes, Eu me pegava no meio da reunião, E a gente conversando, E eu falava assim, Paulinho, você viu isso aqui? E ele tirava aquilo de letra, E ele falava assim, Não, mas eu não vou ver nunca. Mas é porque, Eu não conseguia lidar com aquilo muito bem. Então, hoje não. Hoje a gente, Eu aprendo com o Paulinho todos os dias. A bengala que ele usa, Por que ele usa a bengala daquela cor. Quando a gente vai a um restaurante, Eu sempre pergunto, Se ele vai ter alguma dificuldade em estar naquele restaurante. Por que que, Se ele precisa de algum auxílio. Então, essa preocupação, Esse cuidado, Esse olhar que eu não tinha, Hoje eu passei a ter. E eu tenho que agradecer, A essa cultura que eu adquiri aqui dentro, De pensar no outro, Como eu não pensava. Isso eu preciso falar. Mas, Dentro da reportagem lá, Do nosso presidente Hogan, Ele fala uma coisa que, Para mim, É muito importante. E eu até frisei essa frase aqui. Que nós temos que mergulhar na nossa história, Para encontrar a origem da discriminação. E combatê-la, Seja qual for a forma, Que ela se assumir. Então, eu acho que é isso aí. A gente precisa partir para cima, E mostrar que nós estamos aqui, Realmente, Para botar em prática, Tudo aquilo que a gente aprende, E tudo aquilo que está escrito, Lá na nossa declaração. Com a força-tarefa, Acabou aqui no Brasil, Criando o Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, Que é o nosso comitê, O Comitê Brasil. E esse comitê, Ele nasceu, Ele, Daquele grupo, Que veio trabalhando. E o grande objetivo desse comitê, É ser apoio para qualquer pessoa, Para qualquer clube, Para qualquer distrito, Do território brasileiro, Na jornada da inclusão. E isso daí, Está lá no nosso site. Todo mundo pode vir. E estamos aqui para ajudar, Desde as dúvidas, Aquelas mais simples, O PCD, Que era pessoa portadora, De necessidades especiais, E hoje é pessoa com deficiência, Que são siglas que vão mudando, Que vão se atualizando, E que a gente precisa se atualizar também, Porque para mim, Pode ser uma coisa normal falar, Mas para a pessoa com deficiência, Ele quer ser tratado do jeito correto, Da forma correta. Então, É isso que o comitê está disposto a fazer, Ajudar as pessoas a entenderem, E o grande objetivo, Através do acolhimento, Da educação, Do reconhecimento do aliado, Para desenvolver realmente, A diversidade, Equidade e inclusão, Dentro do Rota. E esse comitê, Ele realmente, Ele começou a ter projeções, Tanto é que o Anderson, Dentre as seis pessoas premiadas, Que são homenageadas, Com o prêmio pessoas em ação, O Anderson ganhou, E ele era do nosso comitê, Então, Nosso presidente, Na gestão 2022, 2023, E ele foi um dos campeões da inclusão, E dessa força-tarefa, Nasceu aí, O conselho, O conselho consultivo, De diversidade, Equidade e inclusão, E hoje nós temos uma integrante, Que é a nossa companheira, Marie Claire, Do distrito 4.510, Então, Assim, O nosso comitê, Começou a exportar talentos, E nós temos aqui, Dois deles, Mas também começamos a ganhar espaço de fala, Foi até uma discussão da última reunião nossa, Agora no domingo, Tivemos já presente no 44º, Porque nesse período eu não fazia parte ainda, Então eu não tenho um registro, No 44º o Instituto, Apesar dele ter sido virtual, Teve um momento de fala, De diversidade, Equidade e inclusão, No 45º, Presencial em São Paulo, Também teve, E Ana Paula Fonseca com o Fred, Fizeram uma dobradinha linda, Estava lá, Também o Rainho do Dória, Então assim, Foi muito bonito, Foi muito bacana esse momento, E no 46º, Que foi uma grande surpresa para nós, É uma sala repleta, Lá no Instituto, E nós não esperávamos, Que nós tivéssemos esse público que estava lá, Porque era um horário cedo, E a gente realmente não imaginaria que estaria lá esse, Tanto de pessoas que queriam falar sobre diversidade, Equidade e inclusão, Inclusive companheiros de fora do país, Bom, E aí eu trouxe um pouquinho do que é a nossa estrutura, No Brasil, Hoje nós somos divididos aqui em 31 distritos, No Brasil, Desses 31 distritos, Somente 28 trabalham com diversidade, Equidade e inclusão, Três ainda não trabalham, Então nós vamos continuar aí, As nossas tratativas, Para que esses 90,2 passem a ser 100%, E nós vamos conseguir, Mas eu também fui lá, Pesquisar para ver, O que a gente tem de trabalho prático, A gente sair um pouco da teoria, E realmente ir para a prática, E ver o que a gente está fazendo, Seja no Brasil, Então, Onde eu fui? Eu fui no showcase, Porque o showcase, É o nosso showroom, É ali que a gente mostra, O que realmente a gente está fazendo, E a nossa pesquisa, Não foi tão animadora, Quanto eu imaginava, Porque nós estamos aí, Desde 2019, Há cinco anos, Falando sobre o conceito de diversidade, Equidade e inclusão, E quando você coloca a palavra-chave, Diversidade, Você só encontra 70 projetos, E isso me deixou muito triste, Porque se você parar para olhar, 70 projetos, Você vai ver que tem muita palestra, Prática, Prática, A gente vai ter pouquíssimas, A gente tem muita teoria, E aí eu falei assim, Não, gente, Não é possível, Tem que ter outra maneira, E aí eu comecei a desmembrar as palavras, E fui para a equidade, Aí foi mais animadora ainda, Equidade me trouxe um, Um número de 41 projetos, E pode ver que, Não são projetos só desse ano rotário, Eu estou falando, Eu deixei em aberto o ano, Não fiz essa pesquisa por ano, Até para que ela pudesse me trazer resultado real, E aí, Quando eu botei inclusão, Aí eu fiquei mais feliz, Porque ele me trouxe um resultado de 200, E eu sei que o sistema, Do showcase trava em 200, Quando você encontra 200 projetos, Ele trava, E ele, Às vezes, Pode não te trazer, Uma contagem real, Só que aí, Quando eu comecei a desmembrar por ano, Eu realmente cheguei, A um número muito baixo, E que não condiz com a realidade de 5 anos, Trabalhando o conceito que nós trabalhamos, Então eu comecei a ver, Que eu poderia fazer uma pesquisa diferente, Aqui com 31 distritos, E realmente ia ter distritos, Que não fizeram nada, E essa pesquisa, Assim, No showcase, Era uma pesquisa verdadeira, Verídica, Porque, É onde é o nosso portfólio, Onde a gente realmente quer mostrar, O que a gente faz, Mas eu pesquisei isso, Nas redes sociais, Eu pesquisei isso em sites, Né? Porque tem outras maneiras, De você fazer essa pesquisa, E realmente, O que você tem, É muito pouco, E aí, Eu fiz um levantamento aqui, Eu fiz um top 4, Porque eu não conseguiria fazer mais, Infelizmente, Mas no meu top 4, Nós temos aí, O distrito 4.500, Que tem um trabalho, Forte, Né? E eu já tinha até comentado, Aqui no início, Que a companheira Janine, Tá aí na sala, E eles estão trabalhando, Realmente, Um trabalho muito forte, E logo em seguida, Vem o distrito, 4.530, Então, São coisas que a gente vai, Vai analisando, E a gente vai vendo, Que acaba deixando até a gente, Um pouco triste, Sabe? Porque são conceitos, Que a gente precisa trabalhar, Não é para o rústere, Né? A Lu, Ela fala, Ela fala isso, Até na fala dela, Esse domingo, Eu vou até, Poubar um pedacinho da fala dela, Que a gente falou, A gente estava falando sobre, ESV, E, E, O conceito de diversidade, Equidade e inclusão, E que o ESV, Ele está voltado para o meio corporativo, Mas, Na minha visão, Ele também, O rústere também é um meio corporativo, E a gente, A gente acaba não pensando, Nesse conceito, Quando a gente leva para o lado prático, Né? A gente tem lá, O distrito, 4.391, Que também faz um trabalho bonito, Lá com o Cébos, E, Tem o distrito 4.510, Que está começando, Um bom trabalho agora, Mas, Se você for referenciar isso em números, Se você trouxer, Para um gráfico, Você vai ver que a gente, Não tem um trabalho coeso, Que a gente deveria ter, Já são cinco anos, Caminhando numa direção, E a gente não consegue, Ainda ter esse trabalho, Então, Pensando, Em tudo que a gente trouxe, A gente avançou, Claro que a gente avançou, A gente avançou muito, Mas a gente ainda precisa avançar muito mais, E a gente só vai conseguir avançar muito mais, Quando todo mundo entender, Que a gente precisa caminhar, Todo mundo na mesma direção, Que é o que não, Não está acontecendo, Né? Teoricamente, Porque a gente não avança, Então, O que eu trouxe aqui, Que é uma base de pesquisa, E aí, No final, Teria um vídeo, Para eu mostrar, E que eu não vou conseguir mostrar aqui, Porque a internet, Parece que não quer colaborar, É, É, Quando a gente começa a pensar, No nosso clube, Porque, Eu ouvi isso, De um governador, E eu acho que, Que a maior verdade, Que eu já ouvi, Dentro de Rotary, Você tem que cuidar, Primeiro, Da sua casa, Né? Sua casa, Tem que estar arrumadinha, Para você receber, Quem vem, Se a sua casa estiver arrumadinha, Se você estiver trabalhando os conceitos direitinhos, Aí você vai conseguir externar isso, Para outras pessoas, Né? Levar para outros clubes, Fazer com que outros clubes entendam, E queiram trabalhar o conceito também, Mas você precisa ter alguma coisa, Para mostrar a mais, E eu vejo que a gente não tem, E eu queria aproveitar, Que ela está aqui na sala, Que é a Lu, E queria que ela pudesse também, Trazer essa parte desse conceito, Do que a gente estava falando, Sobre exigir, O que você acha, Quando a gente chega nesse número final, Mas ok, De todo modo, Muito obrigada, Érica, Por todas as citações, E também, Pela oportunidade, Então assim, Né? Vamos falar um pouco sobre isso, Né? ESG é uma sigla, Em inglês, Que significa, Meio ambiente, Pessoa, Social, E governança, E ela é utilizada, Já há alguns anos, A gente tem ouvido com mais frequência, Nos últimos cinco, Mas ela é uma, Uma sigla antiga, Que fala das empresas, Fazerem sua responsabilidade, Social, Trazerem relatórios, De governança, Ou seja, Mostrando o que elas, De fato, Fazem, Onde elas estão investindo, E também, Falar sobre o que elas estão fazendo, Para proteger, O meio ambiente, Todo numa questão, De sustentabilidade, Que é, Um conceito, Que fala, Que a gente tem que preservar, O que a gente, Usar o que a gente tem, Preservando, Para que as próximas gerações, Também possam usar, Então seja, Esse é o conceito, De sustentabilidade, E aí, O ISG, Ele é usado, Muito mesmo, Para empresas, E muitas empresas, Grandes, Multinacionais, Elas precisam, Apresentar, Esses relatórios, E precisam, Apresentar, Essas, Esses números, Esses dados, Do que elas estão fazendo, Para o meio ambiente, Para as pessoas, E de governança, Para poderem continuar, Agindo, Porque existe uma legislação, Que pede isso, Então assim, Por que que eu acho, Que o termo, Ela é muito forte, Nós, Como, Como, Terceiro setor, Como, Organização, Que trabalha, Os serviços humanitários, Devemos, Conhecer, O que é a ISG, E trabalhar, Com as empresas, Como parceiras, Porque por exemplo, A empresa, Sei lá, Eu faço, Eu, Eu corto madeira, Eu sou uma madeireira, E eu preciso de um, A legislação, Me impede, Que eu faça um trabalho, Então, Que que essa madeireira, Ela, Ela faz o que ela sabe fazer, Ela sabe, Cortar madeira, Mas tem um clube de rótere, Na cidade dela, Que sabe cuidar das pessoas, E que sabe cuidar de ambiente, Então, Ela faz uma parceria, Com o clube de rótere, Para que o relatório de ISG dela, Seja garantido, E daí, Podemos fazer projetos, Sem depender, Mais tanto, Da fundação rotária, Mas sim, Do esse dinheiro, Que vem das empresas, Então, Esse é um conceito, Que a gente precisa, Realmente, Estar mais forte, Porque lá, Eles vão ter que trabalhar, Diversidade, Eles vão ter que ter, Mais mulheres, Nos seus conselhos diretores, Vão ter que ter, Mais mulheres, Nos seus conselhos financeiros, Assim como a gente, Tem visto já, Bancos, Chamando mulheres, Chamando negros, Porque eles, Precisam ter, E eles, Percebem, Que já estão, Ganhando dinheiro com isso, Porque, Tudo que é diverso, Significa riqueza, Então, Esse é um conceito, Muito interessante, Que a gente tem que, Sim, Saber cada vez mais, Para poder ter, Essa parceria com as empresas, E ser esse canal, Social, De responsabilidade social, Das empresas, Das empresas ao nosso redor, E sermos nós, Essas pessoas, Essa oportunidade, Para essas empresas, Realizarem, Os seus relatórios, ISG, Ou ESG, Ou como no Brasil, Já estão falando, ASG, Então, Ambiente Social, E governança, E, Também, Com eles, Aprendermos, Porque assim, Com eles, A gente aprende, Que nós temos que ter, Dados de tudo, Nós temos que, Mensurar o nosso impacto, Que a gente não consegue, Fazer isso às vezes, A gente faz projeto, Mas não vai ver, Quantas pessoas, Impactamos, O que a gente, De fato, Realizou, A gente tem que, Fazer pesquisa depois, Para saber, Medir o que a gente faz, A gente também, Tem que ter, Mais transparência, Que significa, Governança, Nas nossas ações, A gente tem que falar, Nós fizemos, Um evento beneficente, Ganhamos tanto, Usamos tanto, Nesse, A gente tem que aprender, A ser transparente, Com as nossas contas, E transparente, Nas nossos projetos, Eu acho muito interessante, O que você trouxe, Porque lembrar, Que nós somos, Pessoas de ação, Não só pessoas, De palavra, Né, Tem um ditado, Que diz, Que a gente pode falar, Tudo mais, A gente aprende com a ação, De fato, Estamos sendo diversos, Inclusivos, Se a gente só está falando, E não está agindo, Eu não sei, Se eu, Se eu te dei, Essa, Essa ideia, Do ISG, Que você me pedia, Mas assim, Eu acho que ele é um termo, Sim, Para empresas, Mas que está ligadíssimo, O que nós fazemos, Mas nós fazemos, Muito mais do que ISG, Porque a gente, Deveria estar, A gente deveria ensinar, As empresas, O que é ISG, Porque aqui, A gente já faz isso, Obrigada, Bom, Mas dentro do que, Que a Lula, Acabou de trazer para a gente, Eu acho que eu também, Não fugir, Do que, Do que eu imaginava, E, E aí, Eu vou pegar aqui, Um gancho, Na Adélia, Porque a Adélia, Usa uma palavra, Que eu acho, Que é a palavra, Que nós, Nós temos que usar, Enquanto lotarianos, Nós temos que usar, Enquanto pessoas, Né, Pertencimento, Nós temos que entender, Que nós, Nós temos que usar, Uma instituição, Centenária, Uma instituição, Diversa, E que nós, Podemos sair, Da parte prática, Da parte teórica, E começar a agir, De fato, Que é o que a Lula, Está propondo aqui, Para a gente, Nós temos, Conteúdo suficiente, Nós dizemos, Que nós, Formamos líderes, E, Mesmo assim, A gente, Não consegue, Sair, De um número, A gente não consegue, Quantificar bem, As ações, Voltadas para a diversidade, Equidade e inclusão, Porque a gente, Não tem, Esse hábito, De mensurar, Aquilo que a gente faz, Né, De mensurar, De forma favorável, A gente, Assim, Ah, Eu quero mostrar, Um projeto que eu fiz, No meu clube, Não é para, Não é uma questão, De exibicionismo, É uma questão, De necessidade, É uma questão, De quantificar, De mostrar, Para outros clubes, Que eu estou, Trabalhando, Às vezes, O que é simples, O meu clube, É complexo para o outro, Né, Então, A gente tem que começar, A dividir essas ações, A entrar em campo, E saber, Que nós só vamos ganhar, Se nós estivermos, Todos juntos, Afinal, Nós somos um time, Né, Então, Acho que o pertencimento, É a palavra da vez, É uma palavra, Que a Adélia, A Adélia, Usa muito, E eu gosto, Realmente, Muito dessa palavra, Vou tentar, Entrar aqui no computador, Que ele, Parece que voltou, Para a gente fazer, O último testezinho, E que é um vídeo, Que ele foi lançado lá, Na Força Tarefa, Mas, Que vale até hoje, Porque muita gente, Não fez, Esse, É um teste pequeno, Que a gente vai fazer junto, Mas que muita gente, Acabou não fazendo, Então, Esse é um cheque, De privilégio, A gente vai ver agora, Se realmente, A gente está abraçando, A diversidade, Como eu falei, Esse vídeo, É um vídeo institucional, Ele foi publicado, Pelo escritório da Europa, Lá na África, E eu acho que, Que ele é bem interessante, Porque a gente, Às vezes, Para, E vê que a gente, Não faz isso, E, 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 E aí, E, 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 Eu não sei se todo mundo conseguiu ler aqui, mas ele pede para que todo mundo coloque as duas mãos e você vai checar os seus privilégios a cada pergunta que ele fizer aqui. E no final, vamos ver quem consegue aí. Está com os dez dedinhos aí para cima. E no final, vamos ver. E no final. 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 anos que nós estamos aí lutando. Mas cinco anos ainda é um bebê. Temos que continuar lutando muito. Agora a gente vai deixar aberto para vocês que estão aqui presentes, nos honrando com a presença. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou se manifestar, só levantar a mãozinha. Acho que a Adela já levantou ali. Por gentileza. Adélia? Eu não estou te ouvindo. Não sei se está ligado. Tem que desmutar ali. Agora sim. Bom, e a Érica falando foi um grande orgulho para nós. Nós do 4.571. e nós temos vários representantes aí. Mas muito mais também como mulher. Mas eu vou me dar o... Quer dizer, nós poderíamos prosseguir num seminário. Tais foram as provocações feitas pela Érica. Este tema, no momento... No momento não. Com certeza. é o tema mais difícil e empolgante do Rotary. Não tem tema nem programa. Chame-se lá o quê? De ir dentro do Rotary no momento. Agora, a Érica disse assim, acontece que nós não estamos divulgando ou não está sendo divulgado ou não está sendo entendido. Eu já estou em Rotary como esposa há 40 anos, como rotariana há 30 e alguns. Então, já passei por toda essa história não tão recente de Rotary. Aí, eu tento analisar e dar uma justificativa, Érica, pelo que você falou. DI ainda não foi falado, não foi assumido para valer pelos clubes que nós não tivemos um grande líder do Rotary falando sobre DI. Nós tivemos, por exemplo, o Rotary vai mudando de 10 em 10 anos. Vamos ver as grandes mudanças da mulher. Foi lá em 89. Depois disso, a grande mudança que teve foi o plano Visão de Futuro. Foi uma outra maneira total, totalmente diferente de se fazer projeto e tal. Quem comandava isso? era o GIAI. O GIAI no mundo inteiro falando sobre o plano Visão do Futuro. E assim foi. Veio o Eleveito Rotarati. Alguém falou pelo Eleveito Rotarati. Mas não tem um membro de grande escalão dentro do Rotary falando sobre DI. Nós estamos precisando nos institutos Rotary não só, digamos assim, um seminário ou uma sala, mas alguém que venha, que não venha a falar sobre pólio, sobre desenvolvimento do quadro associativo, venha a falar sobre DI. Isso é que nós estamos precisando. Ele vai ter que ter, digamos assim, tem que entrar na cabeça do Rotariano que mudou, que mudou, o Rotary vai mudar, os clubes têm que mudar, seja através do RSV, seja através de um mundo diferente. Isso é que nós temos que ter. nós vamos ter que ter alguém, não só a equipe que está lá comandando, com a Valarri, com todos os que estão aí, com o nosso comitê, que tem trabalho adoidado, de todos os aspectos, trazendo o DI de todas as maneiras possíveis, que a gente nem ouve falar quase. Mas está precisando disso. um grande líder do Rotary dizendo que DI é uma verdade dentro do Rotary. É assim que o Rotary vai ser a partir de agora. Então, clube só de homem não vai existir, clube só de mulher não vai existir. Mas isso é um aspecto interno, como o Rotary vai se apresentar para a sociedade. mas o DI ele tem outro aspecto, que é o que a Erika viu. A Erika foi ver projetos, como é que no showcase aparece o DI, isso seria uma resposta de como nós estamos interpretando o DI de um ponto de vista maior. Projetos, outras ações que nós podemos fazer também. Então, esse, a diversidade, ela entrou com essas duas partes que nós temos que entender. Interna do clube, o clube vai mudar de cara e também a nossa ação vai mudar de cara. Ela tem que ser bem abrangente, né? Nós temos que entender e conhecer a nossa comunidade e essa, e ela tem que se refletir nas nossas ações também. Bom, eu podia continuar falando. tem muita coisa para falar, mas eu não quero de forma alguma interromper a presença dos outros. E a Erika foi muito bom. Você me provocou também, tá bom? Parabéns, Tânia, pela escolha da Erika para isso, tá? Obrigada, Délia, aguardando você, hein? Aqui no chat, a Madá escreveu que ela não conseguiu ver. É uma coisa que a gente realmente não consegue se adaptar, porque ela é uma pessoa com deficiência física e visual. Sim. Então, ela não conseguiu. Sim. Sabe? Então, assim, isso aqui já me motiva a pensar qual a maneira que eu preciso fazer para entregar esse material para a Madá. Mas eu não vou deixar que a Madá fique sem ter o material. O que eu tenho é que falar o material inteiro, ler para ela, fazer alguma forma que seja dinâmica e não enfadonha, mas mandar esse material para ela. Então, são pequenas coisas que fazem com que a gente possa mudar. Acho que você pode falar os slides, né? E falando as partes para ela. Sim. E ela vai... O Zé Antônio até faz isso, né? Lá no comitê para a gente. Isso é. O Zé Antônio faz isso. Obrigado, companheiros, pela oportunidade. Sou Raimundo Dória, do lado do Clube da Bahia, 4391, e faço parte da comissão DEI do meu clube, do Distrito e do Comitê DEI Brasil. Governadora Daniela, eu queria trazer duas informações muito importantes que nós vamos ter aí no ano 24-25. é a primeira, nós vamos ter o primeiro governador em toda a história do Rotary que é deficiente visual, que é o governador Ricardo Reis do Distrito 4510. Eu acho que quando a senhora falou, termos uma pessoa que pudesse externar a agenda DEI, eu acho que que o Brasil mais uma vez está sendo expoente no mundo rotário. O segundo detalhe diz respeito já ao meu clube, eu faço parte já do conselho de algumas gestões, e nessa, a presidente Silvia designou e criou dentro do nosso conselho a comissão DEI. Então, eu acho que são duas ações muito importantes, fora todo o contexto que o comitê DEI tem desenvolvido com relação a nossos presidentes Anderson e Otto Alfred. Eu acho que são dois pontos aí que eu gostaria de estar compartilhando com os companheiros, ou seja, nós hoje materializações e ações. Também, fruto do trabalho da nossa comissão DEI com o Roto Clube Itapajip, como foi colocado pela companheira Érica, através da ação desses dois entes, da comissão do distrito e mais do Roto Clube Itapajip, foi desenvolvido um trabalho com o governador Temur para apoio ao Estúdio Céu da Bahia. Então, eu acho que aos poucos essas ações vão sendo materializadas e vão sendo compartilhadas. E, por fim, eu convido a todos que possam participar da nossa conferência digital, que me parece a primeira conferência que já tem no seu tema a palavra inclusão. Eu estou com o Pera Goretti aqui, do 4391, também poderia falar alguma coisa. Eles têm desenvolvido ações na área de autismo, etarismo, então, eu acho que é uma questão de tempo e de maturação para que tenhamos, como disse a companheira Tânia, a agenda dele é um neném, é um bebezinho, e que possamos estar externando e materializando. Ter um espaço como esse que vocês estão criando, é um grande momento. Se nós formos imaginar isso há cinco anos atrás, há quatro anos atrás, há três anos atrás, nós participamos, eu, a Lu e o Fred, do primeira vez que a Agenda Day pôde participar do Instituto Rotary, são avanços expressivos, talvez não na velocidade que nós venhamos almejar, mas são passos seguros e efetivos. Obrigado, Érica, parabéns, Tânia, fico muito feliz de estar participando aqui, Lu, todos os companheiros estão aqui. Um abraço a todos vocês, obrigado pela atenção. Boa noite a todos, eu já me apresentei aí no chat, eu sou Gorete Serqueira, associada à representativa do Rotary Club Feira Santana Subaé. Tenho grande honra também de já ter participado dessa comissão Day Brasil e da Day do nosso distrito. E como também de dizer para vocês que o nosso clube, o Feira de Santana Subaé, ele sempre tem trazido informações, realizado seminários, hoje mesmo eu fui colaborar com o Rotary de Entre Rios, que é outro também que se preocupa em estar trazendo informações sobre a diversidade, equidade e inclusão. E a gente tem, e a nossa presidente da comissão Day do nosso distrito tem esse cuidado de estar levantando esses dados dos clubes que realizam ações para valorizar essa, vamos dizer, essa proposta de trabalhar com a comissão Day, a força tarefa. Fico muito feliz isso porque na minha formação eu trabalhei muito a questão da inclusão social das pessoas, principalmente com deficiência visual, que é a minha formação maior. Certo? Parabéns, Érica, pelas suas abordagens. Eu estou aqui extremamente cansada, mas não ia deixar de te ouvir. E parabéns ao clube por trazer estas informações para a gente. Obrigada e boa noite. Nossos agradecimentos gigantescos, né? Nosso abraço do tamanho do planetinho azul do planeta Terra. E para você, Érica, querida, um certificado aqui, por enquanto virtual, depois você, em algum momento, vai recebê-lo presencialmente. Então, a Comissão de Diversidade, Equidade e Inclusão do Distrito 4530 de Rota Internacional, que trabalha para que a nossa organização seja diversificada, equitativa e inclusiva, buscando melhorar a experiência dos associados, em especial na região onde atua, que tem primado por convidar pessoas ilustres que tragam momentos de interesse, certifica que, Érica Roriz desenvolveu de forma incrível e com competência o tema os avanços das ações dele. Bom, aqui eu só quero agradecer, agradecer a todos que puderam estar aqui com a gente. Eu acho que é uma forma enriquecedora quando a gente para para falar de um assunto e a gente acaba tendo algum feedback. A gente precisa ter isso, porque isso faz com que as nossas ações, tomem o rumo certo e que a gente continue nossa batalha alimentando o nosso bebê e o Tânia para que ele possa crescer forte e saudável. Então, é isso aí. Então, quero agradecer a cada um que esteve aqui. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. Tânia, muito obrigada, Chico. E agora eu vou levar o Chico para falar lá no meu clube também. Muito obrigada, gente. Chico.